E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode fazer pra melhorar no seu dia a dia pra realmente aumentar o grau da sua saúde, aumentar o seu nível de prevenção contra doenças aumentar a sua imunidade, enfim, ter um impacto diverso na sua saúde pra melhor, realmente ganhar mais autonomia física, mental e realmente ser uma pessoa com melhor qualidade de vida aproveitando a vida ao máximo do que ela tem pra oferecer, beleza? Nesse vídeo eu estarei falando sobre um problema comum nos dias de hoje apesar de que não é nada normal, nunca foi normal e que apenas realmente começou a partir do momento que houve a criação dos medicamentos que é o consumo frequente de algumas pessoas até diário de omeprazol, de pantoprazol, enfim, dos prazóis da vida esse tipo de medicamento ele nada mais é do que uma bomba de prótons que vai inibir a produção do suco gástrico, do ácido clorídrico no nosso estômago acontece que o nosso estômago ele foi desenvolvido, ele foi preparado, ele é preparado pra ser ácido ele tem que ser ácido, porque é através do ácido no estômago que vai digerir as proteínas e aí a pessoa com o consumo frequente desse tipo de medicamento vai diminuir o ácido pra reduzir um sintoma momentâneo que não é a causa do problema a extrema maioria de problemas de gastrite, refluxo, azia, não ocorre por excesso de ácido cerca de 90, 95% dos casos é por deficiência de ácido só que é um problema na verdade na mucosa estomacal no processo ali de fechar ou abrir o esfínter e como o esôfago ele não é preparado pra receber o ácido então dá aquele sintoma de queimação, de mal-estar, enfim, aquele sintoma desagradável dessas três patologias que com uma ou outra diferença, mas no geral são basicamente a mesma coisa e tem na maioria dos casos a mesma causa e basicamente é o problema, na verdade, dessas patologias, desses problemas de saúde eles são causados por uma alimentação industrializada com excesso de açúcares, de farináceos de farinhas refinadas, de massas, de produtos cheios de courantes, conservantes, sintéticos e enfim, de hábitos de vida como sedentarismo também como a pessoa acabar de comer e deitar isso no médio e longo prazo vai prejudicando a qualidade de vida o sistema digestório, a saúde gastrointestinal e chega ao ponto de ter essa patologia e aí a pessoa começa, pelos sintomas desagradáveis a tomar esse tipo de medicamento que vai aliviar momentaneamente mas não ataca a causa e acontece que esses medicamentos no médio e longo prazo eles vão causar diversos problemas de saúde eles diminuem a deficiência de diversos nutrientes porque ao reduzir o ácido de um local que era para ser ácido para digerir as proteínas você vai prolongar o tempo da digestão especialmente das proteínas a proteína não vai ser digerida totalmente porque vai ter menos ácido e a partir de um certo momento o alimento passa do estômago para os intestinos então não vai ficar um momento adequado não vai ter eficiência digestiva adequada e isso vai fazer com que passe pedaço de proteína que não vai ser digerida completamente e na verdade o nosso corpo ele precisa dos aminoácidos da proteína a proteína se entrar na corrente sanguínea ela é tóxica então isso pode desencadear também processos autoimunes então se você tomar esse medicamento no longo prazo aumenta o seu risco de doenças autoimunes especialmente a tireoidite de Hashimoto que é uma doença autoimune da tireoide mas tem tantas outras e claro de vários outros problemas de saúde decorrentes de uma digestão deficiente ou seja, de um processo de indigestão a pessoa não vai conseguir digerir da forma mais adequada possível não só a proteína mas qualquer outro macronutriente qualquer outro alimento vai ser digerido de forma incompleta pela deficiência do ácido clorídrico o estômago ele tem a mucosa ou pelo menos deveria ter preparada para realmente ser ácida ser um local ácido para digerir realmente os alimentos e a pessoa além de diminuir a quantidade de ácido clorídrico ela também vai aumentar o pH ou seja, fazendo com que ele fique menos ácido tudo isso vai propiciar uma digestão incompleta uma digestão deficiente e que vai ter todos esses problemas além da deficiência vai causar no longo prazo a deficiência de ferro a deficiência de zinco a deficiência de vitamina B12 do complexo B de forma geral a deficiência de vitamina D a deficiência de magnésio a deficiência de cálcio a deficiência de selênio a deficiência de iodo cada um desses nutrientes eles são fundamentais para uma diversidade de processos bioquímicos e fisiológicos só o magnésio é responsável por mais de 350 o zinco também por mais de 300 processos fisiológicos o iodo a deficiência dele está associado com mais de 500 doenças então olha a quantidade de malefícios que você vai ter no seu dia a dia que você vai aumentar a propensão de ter e uma inúmera quantidade de doenças porque você toma pantoprazol porque você toma omeprazol porque você toma prazol no seu dia a dia enfim você realmente vai estar prejudicando a sua saúde ah Wesley mas eu tenho queimação eu tenho esse refluxo eu tenho esse problema enfim eu tenho essa patologia o que eu posso fazer pra melhorar eu estarei fazendo vídeos mais específicos sobre esse assunto mas de forma geral é mudar o seu estilo de vida é mudar a sua alimentação pra uma alimentação mais saudável mais natural dos alimentos que são providos pela natureza ou seja aqueles alimentos que são a base de origem animal os alimentos como vegetais legumes hortaliças enfim todos esses alimentos eles vão propiciar uma regulação natural do seu ácido clorídrico também vão melhorar o revestimento da mucosa estomacal que é preparada pra receber o ácido então vai melhorar realmente o seu sistema digestivo como um todo vai aumentar o ácido clorídrico vai reduzir o pH pra que ele seja mais ácido vai melhorar o revestimento da sua mucosa estomacal ou seja mesmo com o mais ácido e com o ácido mais ácido do que pro lado mais alcalino você vai ter menos sintomas porque a sua mucosa foi revestida adequadamente foi preparada pra isso e aí você com uma alimentação saudável principalmente se associar com a prática de exercício físico que também contribui pra regulação do ácido tanto a quantidade quanto o nível de acidez dele também pro revestimento da mucosa através da produção dos hormônios dos neurotransmissores se você tiver um sono de qualidade também você vai reduzir o seu estresse o estresse é um dos fatores causais também pra sintomas de gastrite de azia de refluxo enfim você ao reduzir o cortisol você também vai reduzir uma cascada de malefícios causados por ele na sua saúde e que também ele reduz a quantidade de ácido ou seja todos esses fatores eles vão contribuir de forma a prejudicar a sua saúde se você não fizer se você não praticar exercício de forma regular se você não tiver uma alimentação saudável se você tiver uma alimentação carregada de açúcares de farináceos de produtos industrializados com farinhas carboidratos refinados cheio de colorantes conservantes sintéticos você realmente vai estar prejudicando a sua saúde no médio e longo prazo o que te propicia a precisar tomar prazol pra aliviar o sintoma mas o prazol ele vai na verdade apenas atacar o sintoma momentâneo ele não resolve a causa do seu problema pelo contrário no médio e longo prazo até aumenta esse problema você vai ter que tomar cada vez mais uma cápsula a mais ou em maior quantidade em dosagem por cápsula e assim por diante aliás se você for ler a búlbola você vai ver também a quantidade exorbitante de problemas de saúde que ele causa eu citei aqui alguns a deficiência de cada um desses nutrientes que já seria o suficiente pra pessoa ter consciência e não tomar ele pra pessoa realmente melhorar o seu estilo de vida enfim mas ele também está associado com úlceras gástricas com cânceres do estômago do intestino então ele realmente causa uma inúmera quantidade de patologias aumenta a quantidade quando fala que um medicamento causa determinado problema de saúde quando fala que um nutriente tem diversos benefícios tem tal benefício tem tal ajuda na prevenção de tal doença porque já foi estudado em alguns estudos científicos e a extrema maioria de estudos são domizados ou seja que um grupo de pessoas que tomou tal medicamento teve tal maior incidência daquele problema de saúde ou que tomou tal nutriente teve uma maior prevenção de tal doença teve uma maior eficiência naquele benefício específico enfim por isso que fala que tal nutriente é benéfico para isso ou para aquilo que tal medicamento apesar de aliviar o sintoma momentâneo ele vai ser ruim para isso ou para aquilo vai aumentar a propensão de tal doença ou daquela doença enfim então se você é uma pessoa que toma prazol coloque isso em prática procure mudar o seu estilo de vida com alimentações com uma alimentação com um hábito geral de estilo de vida que se aproxima mais do que eram nossos ancestrais que tinha uma alimentação natural que eram ativos fisicamente que tinha um sono regular enfim se você regular esses três pilares é bem provável que você já cure essa patologia de gastrite de azia de refluxo se você não curar você vai melhorar de uma forma bem considerável e aí você tem uma outra coisa para acrescentar por exemplo a suplementação de algum outro nutriente específico que você esteja deficiente que seja necessário para esse quesito do ácido clorídrico do suco gástrico do ácido estomacal como o zinco o complexo B a vitamina D o magnésio e alguns outros nutrientes específicos que ajudam nesse quesito beleza mas basicamente é isso espero que tenha ficado esclarecido os malefícios que o Prasol toma e que tenha ficado de alerta para você não tomar esse remédio se o seu caso é muito grave tome mas procure intercalar dia sim dia não e vai mudando o seu estilo de vida para realmente abandonar esse remédio sem precisar e ter realmente uma saúde digestiva uma eficiência digestiva da melhor maneira possível ok porque isso realmente vai impactar na sua qualidade de vida em diversos aspectos ok se você gostou inscreva-se no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos não só sobre a saúde digestiva mas sobre o corpo como um todo porque é isso que eu vou estar fazendo aqui geralmente os médicos se especializam em uma área específica e não chega um coração no consultório não chega um cérebro no consultório não chega um rim no consultório mas chega uma pessoa com um sistema complexo e tudo é interligado no nosso corpo então ao você mudar seu estilo de vida para melhor você vai estar melhorando todo o seu sistema extremamente complexo e simples ao mesmo tempo realmente para agir da melhor eficiência possível ok mas basicamente é isso se você gostou dê o seu like se não gostou dê o seu deslike comenta por que que você não gostou o que eu posso estar fazendo para melhorar sucesso uma saúde e excelência para todos nós compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares e até o próximo vídeo galera falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri